Fui muito bem dessa mina, pobreza nós já conhece Fui muito bem dessa mina, pobreza nós já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Fai мне�a essa vez Fai minha decepорidade Fai minha decepcora Fai minha decepcora